Agora vamos com mais informações. A Comissão de Estudos e Acompanhamento do Covid-19 criada pela Câmara de Vereadores de Maringá tem cobrado mais transparência pela Prefeitura. Segundo eles, o poder legislativo tem ficado de fora das discussões. Tem reportagem? Então, coloca no ar. Vamos ver. Falta de diálogo. Essa foi a justificativa da Câmara de Vereadores para criar a Comissão de Estudo e Acompanhamento da Covid-19 em Maringá. As decisões que foram tomadas pela Prefeitura, na sua ampla maioria, elas ocorreram sem nenhuma informação aos vereadores. A gente ficou sabendo de tudo, assim como a imprensa, pelas coletivas, na maior parte disso. E aí essa comissão agora tem a função, então, de debater esse tema e trazer também a sociedade civil para participar. Hoje a gente entende que os dados não são transparentes, não se tem uma análise diária do que está acontecendo na cidade para a população saber se as medidas que foram tomadas são assertivas ou não. Isso tem causado aflição nas pessoas que estão nas suas casas, nos empregados, se eles vão continuar tendo seus empregos após o tempo que há esse isolamento, dos empreendedores, empresários, se a sua empresa vai continuar existindo depois desse tempo, porque não há a informação concreta de quanto tempo isso vai demorar e do que vai ser feito. Logo que foi aprovada na semana passada, a comissão formada por três vereadores aprovou a suspensão do pagamento de tributos por um período de 90 dias. Uma primeira estratégia é para evitar os efeitos econômicos, evitar os problemas econômicos, que foi aquele projeto de lei aprovado em regime de urgência na terça passada e, na sequência, numa sessão extraordinária de autoria dos vereadores, suspendendo os tributos municipais por 90 dias, IPTU, ISS de micro e pequenas empresas não regidas pelo Simples, dos profissionais autônomos, parcelamento do Refis, o Prodem e o Habitacional. Mas a preocupação maior dos vereadores agora é com a retomada da atividade econômica. Eles querem fazer parte da avaliação técnica para definir como será a abertura gradual dos estabelecimentos comerciais. Maringá já passou-se os 14 dias do ciclo do vírus, estamos caminhando agora para 21 dias na próxima sexta-feira e não há uma perspectiva, nesse momento, por parte da prefeitura, de mudança com relação à postura adotada. Isso pode ocasionar sérios problemas para a questão econômica, para o emprego das pessoas. Daqui a pouco, ninguém está recebendo mais salário. Daqui a pouco, as empresas não têm mais recursos para sobreviver. E os legisladores têm sugestões. A gente percebe que algumas medidas adotadas até então pelo município são contraditórias. Se a ideia, por exemplo, é evitar aglomeração, é como que tudo praticamente que foi aberto até agora, o horário de funcionamento é das 8 às 18. Portanto, você joga uma pressão para o transporte coletivo. Deveria-se ter um planejamento de horários diferenciados. Por exemplo, é possível abrir a indústria abrindo mais cedo, abrindo entre 6 e 7 horas. Depois disso, lá pelas 8, você abre uma parte do comércio. E depois disso, você abre no período da tarde para a noite, talvez, os mercados. Então, você faz uma distribuição que evita aglomerações. E nesse período, você pode fazer a desinfecção, por exemplo, do transporte coletivo. Sem previsão de término da pandemia, o relatório final também não tem data para ser entregue. Mas até lá, os vereadores prometem uma série de relatórios parciais. O relatório final vai depender do desenvolvimento da epidemia ao longo do tempo. Ela pode ser, se ter uma solução mais breve ou uma solução mais longa. E isso vai depender do acontecimento. Agora, os atos parciais, eles serão divulgados pelas redes sociais da Câmara, pelo site da Câmara. E, naturalmente, também os vereadores devem divulgar pelas suas redes sociais. E, claro que a comunicação da Câmara pode e deve, aliás, enviar isso também para vocês da imprensa, para que levem à população conhecimento dos fatos reais. Está aí o vereador falando. Eu fiz meu comentário agora há pouco. Eu acho que os vereadores têm que tomar frente também, acompanhar a situação. Tem que, ah, esse grupo que foi montado aí, tinha que ter alguém da Câmara de Vereadores. Ou alguém, alguém está sempre nesse contato para deixar os vereadores sabendo de tudo, para que os vereadores acompanhem também. Então, ó, vamos, moçada, tira o pé do chão, tira o pé do chão que passou da hora de vocês. Até ontem vazou um áudio também do presidente da Câmara, o Mário Rossocaua. Eu acho que foi, ele mandou num grupo de vereadores, né? Eu não sei como é que vazou o áudio, mas vazou o áudio ontem do presidente da Câmara, o vereador Mário Rossocaua. Vou ver qualquer coisa, eu coloco o áudio aqui na televisão. Mas, realmente, chamou atenção o áudio. Me mandaram também sobre o que o presidente da Câmara tinha falado. E ele estava falando com os vereadores, mas o áudio vazou. Do jeito que vazou o áudio do prefeito Ulisses Maia, falando para o chefe da guarda, vazou o áudio também do presidente da Câmara, o vereador Mário Rossocaua. Tchau.